Hora de falar com o Marcelo Cabral. Oi, Mancha! Boa tarde, Polito. Boa tarde, Floripa. Boa tarde, Santa Catarina. Ligada em peso na NDTV, no Balanço Geral. Polito, mais uma semana que começa, né? A Páscoa, apesar de diferente, foi legal com a família, em casa, refletindo bastante. E tem até uma coelhinha na área, Polito. Olha só. Tá no clima ainda, tá na vibe da Páscoa, essa pequena. Ligou bastante presente aí da madrinha, chocolate da vovó, das vovós, né? Do papai e da mamãe. Foi bem legal, não foi? A mãe do papai, que fez aniversário no dia que a gente falou, ela trouxe um presente. A mãe da mamãe não trouxe ainda, mas a Tia Neves vai trazer. Não trouxe ainda, mas a Tia Neves vai trazer, vai deixar aqui em casa. Polito, quero começar mostrando um personagem criado pelo manezinho André Simas. É o Chicoco. O moleque da Prainha, do bairro Prainha, que fica aqui em Floripa, na ilha, ali perto do Morro do Mocotó. Ele não tem papas na língua, é bem falador. E ficou legal, esse personagem tá no Instagram. E eu convidei o Chicoco pra participar hoje do Balanço Geral, pra dar uma reforçada aí naquelas dicas de sempre nesse combate contra o coronavírus. Chicoco, chega mais! Então, galera, eu queria mandar um recado aí pros telespectadores, os amantes e acompanhantes aí do Balanço Geral, né? Do programa da NDTV, que é com relação aí ao isolamento, quarentena. Então assim, galera, vamos respeitar, vamos esperar mais um pouquinho, sempre lavando as mãozinhas com sabãozinho, lava bem o dorso, a palma, o punho, o pulso, lava tudo, tá? Se for sair só em casa extremo, galera, bota uma máscara na cara pra ficar igual um ninja, tá ligado? Que assim tu não vai contaminar ninguém, nem ser contaminado. Valeu, Chicoco. Gostou? Legal. Vamos falar de música polita. Amanda Amancio, cantora, atriz. Ela gravou uma canção do musical do filme Mudança de Hábito. Aquele com a Will Cooper, todo mundo viu. Até não assistiu, não é da época dela. A música é Sister Act, com a participação do Diego Nunes no violão e do Rodrigo Cavalcante no piano. Ficou muito bonito. Roda aí então Sister Act com Amanda Amancio. I'm on the stage where I belong. Ficou bem legal. Parabéns, Amanda Amancio, pela produção. Polito, você conhece o Tigas Ribeiro, do Dicas Floripa. Tenho conversado muito com ele virtualmente, trocando ideias sobre vários assuntos. E ele me confessou que está acompanhando muitos vídeos de exercícios. Personal trainers, professores de educação física, né? Passando aquelas dicas pra gente se manter em movimento durante essa época de isolamento social. E eu falei, Tigas, manda um vídeo legal aí pra eu assistir também. Quem sabe aquela animada ele ia ter pra gente fazer exercício, né, Tê? Quero ver. Olha só. Ai, 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 Tigas. Assim até a gente, hein? Polito, vamos ficando por aqui. Um beijão Floripa, São José, Palhoça, Biguassu, Chapecó, Itajaí, Joinville, Brumenau, pra toda Santa Catarina e principalmente pra você. Manda um beijão Polito. Beijão Polito. Amanhã a gente volta, hein? Tchau, tchau. Sejou.